A equipe teve tranquilidade nos três jogos, hoje o jogo final estava bem controlado, houve um acidente no segundo gol, uma coisa que é difícil de acontecer, acabou acontecendo, mas são fatalidades do futebol. Então a equipe teve tranquilidade necessária para ir até o final mantendo, teve a chance de fazer gol, teve momentos difíceis que nós passamos também, mas de qualquer forma eu acho que o saldo foi muito bom. O bom de tudo isso é que como a gente veio com bastante atletas que não puderam vir por contusão e por documentação, a gente acabou usando atletas mais jovens, diferentes e ainda tivemos duas contusões aqui e que também atrapalharam um pouco, porque a gente ficou com poucos atletas à disposição. Então foi muito bom para essas atletas jovens, de já ter começado ganhando uma medalha, um título, num torneio curto, rápido, mas em que o Brasil foi bastante eficiente. É muito bom ter essa comissão de volta, que fez um excelente trabalho, tanto no Mundial, com a Olimpíada, a gente muito bem organizado, taticamente. E nesse torneio nós pudemos relembrar algumas coisas que foram feitas no passado e foi um torneio muito bom para a gente, para o recomeço de trabalho, já sendo campeãs e podendo voltar a impor o nosso ritmo de jogo e bem organizado, taticamente. Então foi um recomeço muito bom e a gente está muito feliz pelo que a gente conquistou aqui na China nesse período. Para mim foi emocionante, não consegui nem comemorar direito do primeiro jogo que eu tinha feito o gol, acabou estando impedido e agora eu pude começar a titular, tive a oportunidade, acabei fazendo o gol, estou muito feliz. Foi uma experiência incrível, sempre tive vontade de conhecer a Marta e jogar ao lado dela, nossa, foi demais. Foi inesquecível para mim, nunca vou esquecer esse momento. Gente, não estou aqui, sou eu. Não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui. Não estou aqui, não estou aqui. O que é isso?